A partir de agora, vamos fazer aqui uma conversa, uma resenha, trazendo aqui os destaques da Câmara Municipal de Vereadores. Nosso entrevistado de hoje é nada mais, nada menos que ele, Vinícius de Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui aos microfones da Web Rádio Fatos e seja bem-vindo aqui, muito bom dia. Bom dia, Edson, bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Fatos. Quero falar que é uma satisfação estar aqui, a minha primeira vez aqui nos estúdios da Web Rádio Fatos. Já estive várias vezes na redação, participando de entrevistas e atividades da rádio, da TV Fatos, da redação, do jornal. Mas da Rádio Fatos, a primeira vez, é uma satisfação muito grande estar sendo recebida no seu programa. Edson, para a gente elencar e conversar com a população de Pinhão, de região, sobre as conquistas, sobre as ações do nosso mandato como vereador de Pinhão. E este mandato para você, você que é o vereador mais jovem da Câmara Municipal de Pinhão, com certeza traz alguns desafios diferenciados na vereança aí, nesse mandato, nessa trajetória. E como assim, como que tem sido essa tua experiência como vereador aqui no município de Pinhão? Olha, isso tem sido muito positiva, para mim tem sido uma experiência que eu acredito que é única, né? Como você citou, eu sou hoje o vereador mais jovem do município, eu fui eleito, eu tinha aí 21 anos de idade, né? Quando eu participei da minha primeira eleição no ano de 2020, tive uma votação bastante expressiva, fui o mais votado do meu partido. E tudo isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, né? Quando eu digo uma responsabilidade grande, é porque do jovem eu sinto uma esperança grande das pessoas em esperar um bom trabalho, uma dedicação grande, e tudo isso você aliando à inovação do Legislativo. Então a gente busca pautar sempre o nosso mandato conforme a expectativa, conforme aí as pessoas têm nos procurado, têm buscado para nós ações, têm nos feitos sugestões, então a gente tem buscado fazer um mandato 100% participativo, tanto com a cidade quanto com as pessoas do interior aí de Pinhão. Tá certo. E já são aí, esse teu mandato aí, eu creio que tem trazido bons frutos, tanto para os seus projetos aí como vereador municipal e também para a nossa cidade, né? E você acredita que demais vereadores, assim como você, que é o mais jovem, né, em nosso município, você acredita que essa força jovem pode trazer mudanças, podem trazer avanços, diferenças no mandato da Câmara de Vereadores? Ela pode e deve, eu sempre digo isso, como eu estava citando aqui, que a nossa responsabilidade, ela é aumentada, né? Eu vejo uma cobrança grande quanto à juventude em qualquer espaço que ela ocupe, né? E isso é muito importante para nós, porque nós carregamos aí uma crença, nós carregamos aí uma crença da população, nós carregamos essa expectativa das pessoas e, enquanto juventude, a gente também busca engajar outros jovens a entrarem na política, né? Esse é um trabalho constante que tem que ser feito e ele é muito importante porque em qualquer lugar, seja de trabalho profissional, seja na ocupação de espaços públicos, seja no dia a dia, é importante você ter uma oxigenação, que você tenha novas ideias, que você inove, que você traga exemplos que deram certo em outras cidades, que você traga para cá e eu acredito que a gente aí dentro das nossas capacidades, a gente tem feito isso muito bem, a gente tem buscado corresponder à confiança da população de Pinhão, como você citou, com importantes conquistas. Eu quero... Pode ir, pode prosseguir. Eu quero aqui enfatizar, nós já estamos chegando aí na metade do mandato, né? Exatamente. E algumas ações do ano de 2021, nós sempre buscamos aliar esse contato constante com a população de Pinhão, a gente sempre buscou estar muito presente nos bairros, nas milas, nas comunidades, no nosso interior e disso saem inúmeras reivindicações da população, né? Cada visita que a gente faz, cada conversa, as pessoas nos procuram e nos apresentam as suas situações que a gente pode estar atuando enquanto vereador para buscar melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é esse o fundamento da política, esse é o fundamento da gente se dedicar, da gente poder trabalhar pelas pessoas e trabalhar para que a vida das pessoas, para que a qualidade de vida no nosso município possa estar melhorando cada dia mais. A gente está chegando aí no final do ano de 2022, já vem aí um novo ano se iniciando, né? Como você mesmo falou, já passa aí da metade do mandato aí da Câmara de Vereadores. E nesse ano de 2022, qual que é os trabalhos, qual que é os destaques que você pode aí deixar para o pessoal que está nos ouvindo como os principais destaques da tua legislatura, do teu mandato com o vereador esse ano, aí o que que temos aí de progresso esse ano? Então, durante o ano de 2022, como eu estava citando aqui, a gente sempre gostou de aliar dois pontos. Um deles é o contato constante com a população, é de sempre estar perto das pessoas, de sempre estar ouvindo a comunidade. E o outro é de apresentar um bom trabalho legislativo dentro da Câmara, que é uma coisa que eu tenho certeza que a população espera muito de nós, né? E entre eles aí, durante o ano de 2022, nós apresentamos inúmeros requerimentos, entre eles, um deles tratando sobre a questão da regularização fundiária dentro do município de Pinhão, né? Que é um problema crônico que a gente tem nos nossos imóveis. E nós temos uma novidade legislativa, que é a lei do REURB, né? É uma lei bastante recente, ela entrou em vigor no ano de 2017. E nós queremos muito que o município faça proveito dessa lei. Por isso, nós enviamos um requerimento, já participamos de conversas com o cartório de registro de imóveis. Nós temos a Clícia, que é a oficial aqui de Pinhão, ela é muito dedicada e muito engajada nesse assunto também. Nós temos vários projetos de lei que atendem aí a população de Pinhão, que partem de um trabalho em que nos procuram, em que a gente identifica o problema. E, através dessas leis, a gente quer buscar sanar. Eu quero aqui dar destaque a duas. Uma delas é a que institui um projeto de prevenção para o combate ao bullying, o cyberbullying nas escolas públicas e particulares de Pinhão. É algo que já está na grade curricular do município, que já está na programação da Secretaria de Educação de Pinhão. Isso nós tivemos uma confirmação da equipe da secretaria, do secretário. É uma conquista bastante importante, porque nós identificamos números muito assustadores nessa pauta, de várias denúncias, de várias situações, inclusive que resultaram em suicídio de crianças, de jovens. Então, a gente quer que, através dessa política pública, que isso seja combatido, que seja cada vez mais conscientizado dentro dos espaços públicos. Outra lei mais recente aí é em que nós propusemos, e já foi aprovada, a alteração no Código de Obras do município. Nós tivemos uma demanda de um setor que eu considero dos mais importantes no município, que é o da construção civil, porque ele é extremamente pujante, ele é muito dinâmico, ele envolve muitas pessoas. E eles identificaram aí que havia uma certa morosidade na aprovação de projetos dentro da prefeitura. E, quando nós fomos verificar, a grande maioria dos municípios da nossa região já trabalha com 15 dias para a aprovação dos projetos. E aqui nós estávamos com o dobro de tempo. Então, em meses que você tinha um feriado, que você tinha aí, como agora você está tendo o jogo do Brasil, com horários reduzidos de trabalho, horários diferenciados, isso acaba atrapalhando o pedreiro, o servente, o ajudante, o engenheiro, o arquiteto, as lojas de materiais de construção, porque, como é um mercado muito dinâmico, como eu disse aqui, muito volátil, ele também tem uma variação de preço estrondosa. Nós tivemos exemplo aí em 2022 do ferro, que chegou a triplicar, que é um insumo básico para a construção civil. Então, agora nós propusemos essa alteração, já foi aprovada por unanimidade dentro da nossa Câmara de Vereadores, e vai ter essa diminuição de dias para a aprovação de projetos, que vai agilizar, que vai dar mais celeridade nos processos de construção e a gente quer que isso fomente também o nosso município, na parte de emprego e na parte de injeção econômica. Porque, muitas vezes, uma obra parada acaba até o pessoal que trabalha em si, com a obra ali, o pessoal que executa essa obra, às vezes acaba ficando esperando até mesmo sem serviço. Correto. Nessa demora aí. Corretíssimo. E outras pautas aí, que a gente tem atuado fortemente no ano de 2022, eu quero citar aqui o nosso trabalho, enquanto representante dos vereadores no Conselho Gestor do Orçamento Impositivo. O Orçamento Impositivo é um instituto aí do nosso município que permite que seja indicado 1.2 da receita corrente líquida do município por imposição da Câmara, por imposição do Conselho, em que você praticamente indica e o município tem a função de cumprir com o que é indicado. No município de Pinhão, nós temos um conselho que gere esse 1.2, que nesse ano de 2022 chegou a cerca de 1 milhão e 200 reais. E nós fizemos um trabalho muito forte em conjunto com o Conselho Gestor, com todos os membros, para que fosse possível a construção da base do SAMU no nosso município, do laboratório municipal, da reforma da unidade do pronto atendimento, que foi inaugurada no último dia 5 pelo Secretário de Saúde, e também dos barracões no Parque Industrial. São quatro barracões que estão sendo construídos lá, com o recurso do Orçamento Impositivo, é um recurso da Câmara, que é gerido por esse Conselho Gestor, que a gente tem uma presença e uma atuação muito firme, que a gente busca acompanhar em 100% para que essas ações resultem em coisas boas para a população, para que, como eu disse, a gente trabalhe pelo bem comum, pelo bem-estar das pessoas, e através dessa atuação, através desse recurso, da imposição dessas emendas, já digo assim, nós temos conquistas sendo concretizadas em Pinhão, a partir de um trabalho aí da Câmara de Vereadores e do Conselho Gestor. Então, são coisas aí que vêm a somar muito para a população de Pinhão. E isso também demonstra a união entre todos os vereadores para aprovar projetos tão importantes como esses aí, né? Correto, correto. A nossa Câmara é uma Câmara muito boa nesse quesito, né? A gente tem um diálogo muito bom, a gente tem uma conversação muito proveitosa, e sempre que nós temos projetos importantes a serem pautados e tratados em prol do município, há um consenso. Eu acredito que todos ali, eu posso falar por mim, mas a gente trabalha no que for bom para o nosso município, no que for bom para as pessoas, né? Nós não temos muito essa ligação de situação de oposição rígida, de ir contra tudo, contra todos. Não é dessa forma que a gente trabalha. A gente trabalha priorizando o que é bom para as pessoas, e o que não é, a gente busca mostrar que nós estamos lá para dar voz e para dar vence também para as pessoas que se sentem representadas. Eu quero aqui citar uma questão que é a aprovação que nós fizemos já em outubro do ano passado, já tem mais de um ano, de um empréstimo de 11 milhões de reais para o município, junto à Caixa Econômica, que é algo que está permitindo que a Prefeitura Municipal esteja fazendo aí as obras de infraestrutura em pinhão, sejam eles asfaltos, calçamentos, né? Tudo isso é proveniente desse recurso de 11 milhões, que também permitiu a aquisição de maquinários para a Secretaria de Infraestrutura, que trabalha fazendo manutenção de estradas no interior, e isso mostra uma união da Câmara e uma preocupação nossa com o município. Para quem está acompanhando a gente, a gente viu durante esse ano diversas ruas aqui da nossa cidade que não tinham asfalto, que eram um acesso mais precário, né? E esses recursos vieram exatamente para isso, né? Exatamente. É um recurso de empréstimo, né? Então ele vai ser pago pelos munícipes, pelo município com o decorrer dos anos, mas já tiveram outros momentos que a gente viu em outros mandatos e os vereadores fazendo um lobby muito grande para não aprovar, né? Trabalhando contra o prefeito, eu já digo assim, contra o município. E dessa forma, nós aprovando esse projeto por unanimidade, fazendo um trabalho até para buscar um... foi buscado um orçamento por parte da Câmara, em que se acharam um juro maior, um juro menor, aliás, junto à Caixa Econômica Federal, né? O município tinha mandado uma proposta com a Paraná Fomento, que é um banco do Paraná, e nós achamos, através de uma pesquisa da Câmara, de um trabalho ali, em conjunto com o vereador Elias, vereadora Lusiana, foi trazendo o pessoal da Caixa Econômica e fizeram uma proposta melhor que está resultando nessas benfeitorias aí para Pinhão. Então essa é uma demonstração da união da Câmara e da preocupação da nossa Câmara em aprovar projetos importantes para Pinhão, né? Sejam eles vereador de oposição, de situação, a gente pensa sempre na população em primeiro lugar. Agora vamos pegar um pouco, quem sabe, no calcanhar de Aquiles. Na próxima segunda-feira, para quem acompanha as sessões, toda segunda-feira, normalmente a partir das 19 horas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre tem as sessões aí. E na próxima segunda-feira, que é dia 12, vamos ter a escolha do novo presidente da Câmara de Vereadores de Pinhão. Como o vereador pretende se candidatar a essa presidência? Então, Edson, essa questão da eleição da Câmara, todo mundo que me procura, e eu, apesar de ser bastante jovem, de estar no meu primeiro mandato, eu acompanho a política de perto há muito tempo. Aí, por acompanhar o meu pai, que foi vereador, que foi prefeito, o Dirceu, também tem outros familiares que já estiveram na política, eu também já trabalhei, enquanto servidor, na Câmara Municipal. E eleição de Câmara é sempre uma surpresa, seja em Pinhão, em outros municípios, a nível de Congresso Nacional, porque ela traz uma modalidade muito dinâmica de conversação. É uma alteração muito grande que tem entre as pessoas, os grupos acabam tendo muita afinidade independente de partido. Nós já tivemos as composições mais inesperadas, já foram presenciadas dentro do nosso Legislativo. E acredito que tudo é possível. Algo que eu sempre cito é que ali nós temos 13 vereadores, nós temos 12 candidatos. Dos 13 vereadores, nós temos 12 candidatos, porque o presidente não é permitido. Então nós temos 12 aí que estão aptos a concorrer, e eu acredito que quem tiver a oportunidade de se viabilizar vai ser candidato a presidente e vai se eleger. Hoje eu faço parte de um grupo que tem aí um número expressivo de vereadores, a gente tem um posicionamento parecido, tem um trabalho em conjunto, e desse grupo vai ter uma candidatura sim, e a gente quer que ela seja vencedora, com certeza. Eu quero aqui, Edson, aproveitando a oportunidade, citar uma alteração que nós fizemos recentemente, aí um trabalho com o presidente Israel, com os demais vereadores, que permitiu a alteração no regimento interno da Câmara. O regimento interno é o que rege, é o que organiza as nossas ações dentro do Legislativo, e antes era mais bagunçada a eleição, digamos assim. Você não tinha um horário para inscrição do chapa, você não tinha... Era mais livre, digamos assim. Exatamente. E daí essa liberdade, o que ela acabava trazendo? Se um tirava de cá, o outro botava o nome, o outro riscava, ela é... E agora foi implementada uma comissão eleitoral, que é composta por três servidores do Legislativo, e nós temos um horário. É até as 17 horas da tarde, nós podemos... Ou seja, da segunda-feira, não é? Correto, correto, correto. Da segunda-feira até as 17 horas, pode-se inscrever a chapa. Partiu das 5 horas da tarde, ninguém mais se inscreve, a gente só chega às 19, como você citou, que é o horário da sessão, para votar em quem já está inscrito. Não vai ter aquele corre-corre na hora da sessão, né? É porque em legislaturas anteriores, a gente via que antes de começar a sessão, era aquele tumulto, né? Para um vai, outro não vai, um desistiu, o outro quer agora, que não queria antes, e aí acabava até atrasando muitas vezes, né? O desenrolar da sessão, propriamente dito. É bem dessa forma. Então, eu acredito que essa alteração é algo importante, né? Que mostra o amadurecimento da Câmara, mostra... É uma forma da gente fazer mais organizado, sem esse tumulto que você citou. E, além disso, né? Acaba agilizando também esse processo, né? Na hora da votação ali, né? Correto, correto. Porque aí, quem quiser desistir, claro que tem a possibilidade de desistir, mas a chapa já vai estar inscrita, no máximo, até às 5 da tarde, às 17 horas, né? Duas horas antes do início da sessão. Certo. E a gente está aí chegando, né? Aos 58 anos do nosso município de Pinhão, né? É um município relativamente jovem, né? Perante aí, há muitos municípios hoje. Nosso vizinho município de Guarapuava passa aí dos... Chega aos 203 anos, se eu não estou enganado. E o que você considera que o Pinhão evoluiu nesses 58 anos? E o que você considera que ainda precisamos melhorar em nosso município? Olha, Edson, eu sou suspeito em falar porque eu sou nascido, sou criado aqui, aqui eu vivo e tenho muito orgulho de Pinhão. Então, eu fico muito feliz de ver que a cada ano que passa, a gente avança, né? A gente avança com colaboração de vereadores, de prefeitos, a gente avança com colaboração dos deputados que auxiliam o nosso município. A gente avança principalmente com colaboração das pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham, que acordam cedo todo dia, né? Que fazem, jus aí é o título, o nome de pinhãoense, né? Tantas pessoas nascidas aqui, como as que foram acolhidas por Pinhão. Pinhão é uma cidade que é muito conhecida por ser acolhedora, por acolher quem escolhe a nossa cidade para morar e para exigir. Eu acredito que, ao decorrer desses 58 anos de emancipação política, nós tivemos conquistas importantes, tanto para Pinhão, quanto para a região, e que mostram que a nossa cidade cresce a cada ano, não só em número populacional, mas que cresce num fomento ao comércio local, que industrialmente também cresce, né? Tem um trabalho importante da Câmara nessa questão industrial, como eu citei aqui, dos barracões industriais que serão ofertados às indústrias. Nós aprovamos recentemente também a criação de um parque industrial novo aí para o nosso município. Nós temos buscado sempre incentivar e pedido que o Executivo facilite o máximo possível o comércio para que ele se desenvolva, para que gere mais empregos. E eu acho que essa é uma matriz para Pinhão. É a forma da gente acolher as pessoas, da gente dar oportunidade para quem já mora aqui, para quem já é daqui, e fazer com que essa cidade que é tão acolhedora, que é tão abençoada, né? Nós temos aí, estamos vendo e presenciando, por exemplo, o estado de Santa Catarina, nesse momento, que passa por dificuldades tamanhas, de enchentes constantes, de cidades que estão ligadas. E Pinhão é muito abençoado com isso, porque raramente nós temos um fenômeno da natureza, né? Nós já tivemos aí granizo, já tivemos enchente, mas foi... Mas são casos assim que... Lentarias, né? Mas são casos que dá para a gente contar nos dedos, diferente de outras cidades, que às vezes estão em questão de latidores mais altas, né? Então, Pinhão é muito abençoada para se viver, é uma cidade que a gente quer que ela seja cada dia mais segura, que ela traga uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? E enquanto vereador, enquanto membro da Câmara, eu acredito que a gente tem que trabalhar todo dia para que isso aconteça, para que o desenvolvimento seja cada dia mais alcançado, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e para que a nossa Pinhão seja cada vez mais fenomenal do que já é. E hoje o Pinhão é localizado aí praticamente na área central do nosso estado, né? Com importantes ligações, próximo aqui de Guarapuava, que é um grande centro, próximo aí a rodovias de ligações, inclusive com a nossa rodovia PR-170, que é um importante elo de ligação. Às vezes as pessoas não se dão conta do movimento que tem nessa rodovia e que o Pinhão está no meio desse trajeto todo, né? Tá, exatamente. O Pinhão está localizado aqui ao centro sul do Paraná. Nós temos uma logística que a gente está próximo de Santa Catarina, a gente está próximo da capital, a gente está próximo aí do oeste do Paraná, né? Que também tem cidades muito fortes, muito pujantes, como você citou, Guarapuava lá, a nossa vizinha está completando 203 anos e por ser uma cidade muito próxima, a gente acaba fazendo parte de muita coisa, né? A gente utiliza, por exemplo, o hospital regional. O hospital regional é da região, né? Ele pertence também à Pinhão, é algo que é um avanço importante para a região. Nós temos aí diversas faculdades lá que trazem oportunidades para os jovens, para os estudantes do nosso município. Também temos isso como um incentivo para que faculdades se instalem no nosso município, né? Já temos faculdades aí que ofertam cursos tanto presenciais quanto à distância. E essas conquistas são importantes para o desenvolvimento do IDH, para o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas, para as conquistas pessoais, para trazer novas oportunidades, para qualificar melhor as pessoas. Então, eu acredito que a gente tem conseguido se destacar e tem conseguido crescer, porque todo ano a gente presencia, a cada mês que passa, que a nossa cidade cresce, como eu disse, não só em número populacional, mas que cresce no seu comércio, cresce em investimentos e cada vez mais pessoas acreditam no potencial de Pinhão. Falando aí sobre um pouquinho, né? Sobre essa questão de faculdades, questão educacional, né? A gente vê um grande movimento, né? Das pessoas do Pinhão que acabam se deslocando diariamente, né? Para Guarapuava, né? Tem o transporte, tem alguns vãos de meios próprios. É um grande número, né? De pessoas que acabam se deslocando diariamente ao vizinho município, assim como acontece com outros municípios da região, né? Reserva do Iguaçu, Foz do Jordão, Candó, então concentra tudo em Guarapuava. Seria interessante, né? A gente trazer um pouco dessa concentração educacional para cá e quem sabe, né? Um tolo de alguma faculdade que já tem esse grande número de estudantes, né? Seria algo aí a se pensar, né? Para um futuro. Mas isso também não depende só dos vereadores, mas depende do interesse, né? Desses empresários que fazem a gerência desses polos, dessas faculdades, dessas unidades, né? De educação. E também isso facilitaria, né? Para os nossos estudantes, né? Porque, querendo ou não, hoje o deslocamento para Guarapuava é em torno de uma hora, 40 minutos, dependendo do meio de transporte. Além do deslocamento, ainda tem o risco, né? Da estrada, a canseira, do dia a dia. Porque todo mundo que estuda acaba trabalhando, né? Durante o dia e tendo aí uma rotina um pouco mais avançada. A gente vê que normalmente os ônibus aí que vêm de Guarapuava chegam por volta de 11h30, meia-noite, às vezes até mais tarde, dependendo do dia, né? Então, seria muito interessante, né? A gente ter essa ligação com alguma faculdade aqui na nossa cidade, desse pessoal que se desloca e se esforça, né? Em busca do conhecimento. Correto. Você está corretíssimo, Edson. Eu sou formado, sou bacharel em Direito, sou advogado. Aí, tenho a minha atuação, mas é graças à faculdade que eu tive a oportunidade de fazer. E esse trajeto que você citou foi um trajeto que eu fiz por cinco anos, né? De vai e vende o ônibus. Eu estudei um período de manhã, então a gente tinha que sair às cinco e meia, às seis horas da manhã de pinhão, chegar uma hora da tarde. E à noite, tinha que sair do trabalho correndo para chegar novamente em casa aí perto da meia-noite, no outro dia está cedo de novo. E essa é uma dificuldade que não foi só eu que passei, que os estudantes de pinhão diariamente passam. E a gente, por ter essa vivência, por saber como é na prática, o quanto é desgastante, o quanto é cansativo, a gente sempre buscou e sempre, assim, cutucamos no bom sentido as faculdades para que elas investam, para que elas façam esse levantamento e vejam o potencial de pinhão. de trazer os nossos, de trazer um polo, de trazer um curso para a pinhão. Já houve movimentações aí, eu posso citar aqui dentro do mandato do meu pai enquanto prefeito, eu sei que houve um avanço muito grande com a Unicentro, foi, na época, inclusive, aprovada uma lei para a extensão da Unicentro vir para a pinhão. Eles fizeram visitas técnicas para ver os locais de adequação dos cursos, mas tudo isso depende também de um investimento forte da prefeitura. e eu acredito que a prefeitura tem que fazer isso, tem que incentivar, tem que buscar chamar. Tem que dar esse pontapé inicial. Exatamente, exatamente, para que a gente quebre esse ciclo e possa trazer mais segurança, possa diminuir esse vai e vem diário das pessoas que buscam fazer um curso superior. assim como há.